Agora, eu, esse comentário do Juca é engraçado, né? Quer dizer, o Vasco, eu tô indo pro Vasco, o Vasco não se emenda, né? Parece que teve um diretor que deu uma entrevista meio contundente, isso não vai ficar assim, não vai ficar assim o quê? O time tá há 20 dias sem treinador, pô. Não é inacreditável, um time como o Vasco não consegue contratar, ou não quer, não deseja, ou não contrata ninguém. É um absurdo, essa administração, esse saf aí do Vasco, é uma tragédia, aliás, tem várias acusações que já emprestou dinheiro pra eles mesmos, não sei o quê e tal, então eu acho que o Vasco, infelizmente, é acreditado se é isso, porque a gente não vê reação, você sabe de quem que a gente vê reação? No Curitiba. O Curitiba é o único desses lá embaixo que tão tendo, que tá tendo reação. O resto tá tudo a pasmaceira. Vamos ver o que acontece.